Aí rapaziada, daquele jeito, olha que a gente tá aqui, mas o mais engraçado é aqui ó, os cara churrasqueiro pra caralho, o cara tem que botar uma prancha de surf, não venda aqui, não trouxe álcool, não trouxe nada, aí é foda hein, aí é foda. Aí rapaziada ó, me chamaram de repente aqui ó, que ia ser a estreia do Godzilla, hoje é a estreia oficial Nenê, fala a verdade, hoje é, hoje é a estreia oficial, já começou no olho ali né, estamos azeitando aqui, já começou a colocar olho aqui, porra, fala nada, fala nada, tem mais um estreante ali ó, hoje vai ser brabo, Vamos até abrir uma janela aqui ó Qual que é a aula que você dá pra ele, tem estreante hoje, o que que você fala pra ele fazer, pra ele não fazer? Fala aí, hoje, hoje Dá aula pra ele, porra, e vai deixar ele entrar assim ó, sem falar nada? Já tá preparado ali ó, olha só na mão dele Tá preparado? Tá mais preparado do que eu lá O que, ele trouxe o telefone do reboque aqui? Isso aí trouxe Não, ele não vai agarrar não, tem muito homem aqui, te empurra É É, não tem mole homem, ninguém garrar não Eu filmo, vocês empurram aí Quando a pressão tá 13 por 9 Tá animado? A Raiara me deixou quase a pele Aí ó, ô Raiara Tá de sacanagem Mas ela trouxe as barbas As barbas vai passear hoje, isso tá valendo Mas eu defendo demais Você não pode furar, tem estepe? Ih, rodou hein filho Nenhuma roda dessa aqui serve aqui Fudeu Não, nenhuma roda serve aqui ó Ninguém usa roda de fusca Não, todo mundo tem estepe Mas não serve no seu porra Não serve Nem esse daqui ó Nem esse aqui, nenhum serve Você é um responsável né bicho Fala a verdade Nenhum dá Ó, 50 anos de bug e não aprendeu aí né bicho Não te empurra antes Caralho Aí, eu tô falando bicho Tem que dar aula pros caras agora aqui Você acha que não vai furar, entendeu né? Espero que não porra Espero que não Por isso que eu não desejo isso pra ninguém Por isso que eu não desejo isso pra ninguém Tem que ser assim cara Tem que desejar o bem só Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira Pegou já Que doideira Aí ó Fag, preparei aqui Godzilla, Godzilla Ó, estreia do Godzilla hoje hein bicho Estreia oficial Hoje não pode dar ruim bicho Não vai fazer a gente passar vergonha Que a única coisa desse vídeo é isso aqui Senão eu vou jogar fora esse vídeo Pra que eu vou fazer esse vídeo Aí bebê Bugão vai pra areia Mineirinho Bug mineirinho É Vambora Tô meio destreinado a areia Vambora Ali o carro estreando ali E o bug cheio de gente hein bicho Tranquilidade que só Bora Cadão Vai bicho Você quer parar já bicho Você quer parar já bicho Vai bicho Ok Ó Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os caras churrasqueiros pra caralho, cara tem que botar uma prancha de surf, não venda aqui, não trouxe álcool, não trouxe nada Aí é foda, aí é foda, só tem fela aí, pelo amor de Deus Seis horas depois, pelo amor de Deus É que pega o mato ali O cara pediu pra pegar um guaraná aqui Vou pegar um guaraná Fagner, olha só Pelo amor de Deus, entregou Entregou, criança Teu guaraná tá pronto A bela Garota do Fantástico É por isso que eu não empresto o bug pro Neirei Ele tá duro Rapaziada, tá meio escuro, tá meio nublado Parece Miami Beach aqui ó, SOS Malibu Só falta a Palama Anderson aparecer aqui agora Cuidado hein E o churrasco tá aqui agora ó, depois de dez horas pra acender o fogo, tá aqui Tempo que você tá filmando, esse tipo tá virando a carne Olha, já tá boa pra virar não É bem passado ou é mal passado? Já tá na hora de virar já ó Rapaz, respeita Ué não, a carne porra, a carne Você não mexe comigo não A carne velho, você também só pensa em besteira velho O rei daquilo tá certo Eee, Miami Beach hein velho Olha lá Mas tá muito longe Quase Natal ó Tá quase Natal e chegando ano novo né É Natal Olha lá ó Só faltou a sirene ali ó Ele é meu fã, ele é meu fã Não me esperem não Ele é meu fã Eita, joguei areia aqui dentro Vai chegar de noite Ele é meu fã cara Olha lá Uiu Olha, da dobra, tá voltando Eita, peixe com uma baleia morta ali Uiu Virou Uhuhu Tá zero por hora Agora aí, agora, 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 agora vai Cuidado, cuidado, cuidado bicho Caralho, veio areia pra caralho aqui agora Já começou a se soltar o garoto É, tá doido É, tá doido Ai, pode verra Ai, porra, agora, ó Já veio pra cá, não tomba, né, velho Já veio pra cá, não tomba Aí ferrou que passei com o Ney é com emoção, hein, bicho Aí é emoção, hein Não é, não é passei de Fagner, não Agora tem emoção, fi Agora ferrou, fi É É passei lá de tu Fagner, não, fi Agora ferrou É, parabéns, hein Uhuhu Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí Pode ligar Pode ligar? Pode, eu deixo Tá no ponto morto ali, que vai tá no ponto morto ali Ó, vamos ver se tá no ponto morto Pode, eu deixo Peraí, peraí, peraí Peraí Vamos ver se tá Não, 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 eu não tô ouvindo pra você, não Não, vai, 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 vai Vai, liga, vamos, liga Não mostra que vai pra frente Não, eu acho que vai pra frente Mas não, pra frente, não vai pra trás Vai Ih Ih, a bateria foi pau Tá certo, tá certo Vou botar força Eita, aí, eu falei pra vocês Eu falei Eu falei Eu não falei Foi seu tio Eric Caralho Não, foi seu tio Eric Agora sim Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Vai não Vai sim Vai sim Vai, vai sim Vai, vai sim Ele não sabe o que é ponto morto, não Tá sim, ô Tá sim, Buda Agora pode Vai pra lá Tá sim, vai, vai Vem, vem, vem Eu vou ligar Vai ligar agora Agora não vai pra frente É porque ela é pra frente Entendeu Vai lá, vai lá Ela tá com medo do carro Andar sozinho E descer pra praia sem ela Não, tem que entrar, vai lá Entra lá Não, entra no carro Você tá com medo do carro andar sozinho Não vai andar sozinho Ele não anda sozinho Ih, não vai conseguir Ih, acedou Acedou Vai aero Vai aero Vai aero Vamos Vamos Mostra que você é filho do Neibo Então tá Então tá Então pronto Então pronto Então pronto Gente Gente do céu Qual que é o problema? Deixa eu ver aqui Agora vai Não, vai, vai Vai aqui Vai, vai 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 Entra 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 Ó, vira Mas você vai comigo Não Vai, o carro não anda sozinho Sobe logo Vai, ué Vai Você Sobe logo, cara Vai, não Não, não Só cenas aqui Sobe logo Vai, aero Vai, aero Liga Liga esse negócio Liga esse negócio Sobe logo Vai Mãe Vai Ó, já tá de um jeito Vai, vai, vai Bora, cara Vai que tá passando tempo Sobe Tá passando tempo Mãe, já tá sem gato Vem, sobe Tá gastando a fita aqui É, caramba Vai, subi Agora vem Vai Só virar Só virar Você tá no jeito Não, não Só virar Só virar Vira a chave assim Mas se eu ligar ele vai andar sozinho Não vai, não vai mais Não vai andar sozinho Não vai mais andar? Não, não vai Com certeza Dá acelerado Direito Não, direito Não, no outro lado No outro? No outro lado Tá dando Vai estourar tudo Eu quero andar Vem, sobe Eu quero andar Agora ela vai Lavando seu colo lá E vai andar Não, não vou Sozinho Sozinho Chama Malu Pra andar também Aí, ó Aí, ó Nós vamos ser cancelados Agora Nós vamos ser cancelados Na internet Agora, hein Deixa ela dirigir Deixa ela segurar Deixa ela dirigir Estamos aqui Num lugar seguro Não tem pessoas Não tem pessoas Tchau Até semana que vem Faz isso com o Malu também Pra dirigir lá O Godzilla Vai mesmo Logo, logo Na próxima, né? Aonde que acelera? Chega Lá embaixo Aqui Não, não dá Não, tem que botar a marcha Isso não Só vai Você é só chegar pra frente ali, ó Só vai, só vai Luta que só vai, Ré Para, Luta que só vai Raiara Raiara, Raiara Aí, só vai sair mais que tu Raiara Só vai sair mais que tu, Raiara Raiara, tô muito frio Raiara É, vai ser melhor que Raiara ou não? Vamos ver Não, sai, sai A hora que você sai Você acelera Não, você acelera Depois que você sair Vai Vai, vai, vai Eeeh Foga, furou Não vai apelar o lixo ali Agora vamos Vou atrás, vou atrás Agora vamos Agora ferrou Vai gravar aí Vai gravar aí Você que vai Sabe ligar? Sei Então liga pra mim Vamos ver Essa chave aqui é diferente Essa é diferente Não, essa aqui só é no botão Vira e aperta o botão Vira pra cá Vira pra cá Aperta o botão botão agora aí Vira Aí ó Esse? Esse aqui ó Perta Segura Ae Aperta De novo Ae Ae Vai pra cá Bera que eu vou Tick troca Bateria vai acabar Ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cadê o bug, pô? Paulo Assumatô Grossense Trouxe a cerveja aí, Baiano? Não, eu também Eu tô primeiro aí, pô Cadê você, tá amarelão? Cadê o amarelão? Amarelão, amarelão pra dar no asfalto, bicho Só anda no asfalto aqui lá Não, mas é pra ver, tá bom Ai, 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 ó Aqui entrou na área, é só bugueiro aqui, bicho Só anda no asfalto Aí, Fagner Isso aqui é Fagner, ó Fagner do Godzilla Aquele ali é Ney Ney Beitola Darlan apareceu aqui Valeu! Olha a praia, as ondas do mar Menino do Rio, vai lá É, doido Brincadeira, acabou? Fagner do Rio, vai lá Marwerem James E aí 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 Legenda Adriana Zanotto